Legal, eu sou o repórter Fala Sério. Nesse momento a gente vai bater um papo com o Antônio Rocha e a esposa que subiu o cruzeiro. São 365 degraus. Vem cá, fala um pouco a respeito dessa caminhada aí. Ah, beleza. Cansei, mas valeu a pena. Levei a luz do mundo e isso é que é o bom, né? Na fé. Antônio, fala um pouco, é a primeira vez que você sobe ou já é uma tradição? É tradição. 16 vezes é tradição. A senhora sempre sobe com ele? Como é que é? Sobe com ele. Agora eu nunca vou até lá o topo, não. Vou só até ali o começo e volto. Eu não aguento subir mais, não. Vem cá, qual é a diferença do ano passado, a caminhada do ano passado para desse ano? Ano passado eu também nem fui, porque eu estava adoentada, eu não subi não, mas hoje esse ano está muito organizada. Dá, mas a senhora tem observado assim que tem... Há outros anos muito bonita, mas cada vez mais, ficando mais bonita. Ficando mais bonita. É. A Prefeitura Municipal de Jacobini investiu na segurança também, iluminação, né? Isso, muito policiamento, tudo organizado, muito bonito. O que a gente está vendo aí no fundo da imagem é o pessoal subindo, né? O cruzeiro. A gente vê que a iluminação está de primeira. Prefeito Luciano, em pouco instante, eu estava conversando com ele na Praça da Matriz, esperando terminar a missa, né? Para todo mundo subir e a gente já vê as pessoas já retornando, né Antônio? É verdade, isso melhorou muito. Muito bonito. Ok, então tudo de bom para vocês dois, viu? Obrigado. Valeu. Olha o padre ali, olha.